Apoi esta fuanu! Esta chunano, esta monano, esta fuanu mas Oiii 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 Esta fuan agora esta fuan O tu voce que ta O tu voce que ta Música 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 A boca não vai ficar buzinhando. E a boca não vai ficar buzinhando. Oh. Então, tudo bom para a boca. Então, tudo bom para a boca. A boca não vai ficar buzinhando. Então, tudo bom para a boca. Umas... Aí está...